E mais um entregador de aplicativo foi preso com droga. Débora, tá ficando comum esse tipo de ocorrência, hein? Bastante comum e infelizmente acaba denegrindo, poxa, prejudicando uma categoria que tá batalhando. Muita gente precisa trabalhar na pandemia, os entregadores são batalhadores mesmo. Fazem uma entreguinha aqui, outra ali pra poder tirar o pão nosso cada dia. Esse rapaz que foi preso, ele se dizia entregador porque realmente ele tinha aquela mochila pra fazer entregas e era logado nessas empresas de aplicativo de comida. Só que ele não atuava como tal, porque ele disfarçava pra não ser pego pela polícia, achar que realmente tava ali trabalhando. Mas ele fazia propaganda na internet pra vender droga e detalhe, em casa ele produzia a própria droga. Ele tinha um laboratório enorme com tutorial e tudo pra poder fazer a plantação de maconha lá em Aparecida de Goiânia. Vamos conversar aqui com o aspirante Arantes. Boa noite, aspirante. Boa noite. 45º Batalhão fazendo mais esse trabalho. Me conta esse detalhe, você chegar na casa dele, tinha tutorial mesmo, ele aprendendo a plantar. Como é que era esse negócio? Isso, é. Entre as diretrizes do 2º Regional e do comandante do 45º Batalhão, as equipes do Tático, após várias denúncias, né, na região de Aparecida de Goiânia, no setor Vila Brasília, existia um indivíduo com essas mochilas, né, de entregador de aplicativo, estava realizando tráfico de drogas pelas mediações do bairro. Diante dessas informações, as equipes intensificaram o patrulhamento na região, conseguiram abordar o indivíduo. E ao ser feito a abordagem, encontrou com ele algumas porções de substâncias semelhantes à maconha. E foram muitas denúncias, pelo menos 10 que vocês recebiam? Isso, várias denúncias. E agora, ele usava a mochila pra disfarçar mesmo? Isso. Ele também trabalhava fazendo a entrega, né, mas aproveitava e fazia o comércio também do tráfico de drogas. E o que que tinha lá naquele laboratório que chamou a atenção de vocês? Vocês falaram que ele estava aprendendo, tinha um menor com ele também? Isso, e o afiliado dele, que fazia o... tomava conta da estufa, né, que fazia o plantio dos pés de maconha. Foi por volta de 10 pés de maconha na residência dele. Então, 10 pés de maconha que já estavam crescidos, que você me contou aqui nos bastidores. E eles aprenderam pela internet, imprimiram lá o... como que se faz pra plantar? Isso, tinha um tutorial do lado da estufa lá, ensinando como fazer o cultivo da droga, né? E não é qualquer planta pra regar, não, né? Não. Tem um sistema até de gotejamento pra fazer o... A gente não quer ensinar nada aqui, não, né? A gente tava conversando aqui, aspirante. Porque existe uma técnica, não é assim, por exemplo, você tá com uma orquídea em casa, vai regar, 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 a planta vai morrer. Ela tem que ter um certo tempo. E eles não sabiam, mas aprenderam esse detalhe na internet, pregaram na parede como plantar maconha e assim faziam pra poder vender a própria droga. Do lado da estufa tinha um tutorial, né? Do tempo que eles tinham pra fazer a colheita da planta, né? O tempo que tinha a disposição a luz, uma luz especializada, uma estufa toda engenhosa. Eles fizeram. Agora chama atenção, aspirante, que eles não têm passagem pela polícia. Por que que eles fizeram isso? Eles falaram? Tinha muito tempo? O mesmo disse que tava desempregado já havia dois anos, né? Ele disse que não conseguia emprego, né? Essa foi a forma de renda que ele obteve. O que não justifica estar desempregado, ele podia estar só trabalhando normal ali, que a gente sabe que rala bastante, que é difícil. Mas ele queria a droga porque ganhava dinheiro fácil. Ele tava com várias porções. Isso, várias porções foram encontradas com ele e os 10 pés de maconha. Agora, 10 denúncias é muita coisa. Vocês têm um canal de denúncias? Querem divulgar? Isso, a gente tem um canal de denúncias, né? A gente divulga pra emissora, mas ele é importantíssimo, porque por meio dessas denúncias a gente consegue características, fotos, né? De placas de veículos e facilita essa abordagem e futuro resultado dessa ocorrência. Ligando pra polícia direto, avisaram o pessoal de distribuir aí já? Isso, pode acionar a gente que a gente tá pronto pra atender e dar o apoio em todas as ocorrências. Então, dois presos, na verdade, um apreendido, um menor e o outro rapaz preso também? Isso, os dois foram, um preso em flagrante pro tráfico de drogas e o menor apreendido, pelo mesmo motivo. Obrigada, parabéns pela apreensão. A casa caiu, então, lá em Aparecida. Quem quer inovar, né? Vou fazer algo de diferente. Outro dia a gente conversou aqui também, Natália. A pessoa pegou o auxílio do governo e investiu em droga pra poder trabalhar.